Olá, boa tarde! Começa agora a edição ao vivo do plantão da TV Fevale desta quinta-feira, 16 de janeiro de 2014. O Esporte Clube Novo Hamburgo está na reta final da sua pré-temporada e a contagem é regressiva para iniciar o calendário esportivo, que tem pela frente importantes competições. A equipe fez sua pré-temporada em Voti e realizou alguns amistosos pelo Estado buscando entrosar a equipe. A pré-temporada foi dentro daquilo que a gente esperava, né? Bastante trabalho, empenho dos atletas, isso é fundamental, né? Porque o trabalho ocorra bem. Os amistosos também, acho que foram todos eles produtivos, porque é um elenco novo, um grupo novo, informação. Então é importante você estar fazendo os jogos justamente para observá-los e também para dar ritmo, entrosamento. Depois das conquistas do ano passado, o clube tem desafios ainda maiores para a temporada de 2014. Nós tivemos aí três títulos, né? Três taças. Fomos campeões e classificamos o Novo Hamburgo para a Copa do Brasil. Isso é importante, depois de tantos anos. Então acho que foi um segundo semestre muito bom, um torcedor contente, isso. E nós aqui também. E esperamos continuar com isso, né? Continuar brigando sempre pelas primeiras colocações. A bola vai rolar para o Novo Hamburgo e outras 15 equipes no Campeonato Gaúcho de 2014. O anilado tem pela frente o Aimoré, clássico do Vale, domingo às 19 horas. Os treinamentos e a preparação têm se intensificado nessas últimas horas antes do jogo. O primeiro, lógico, o primeiro é esse clássico. Jogo difícil, é uma equipe adversária que se preparou bem também, vem com entrosamento já com alguns jogadores, boa parte do grupo junto já há um bom tempo, isso ajuda. Mas o Novo Hamburgo tem feito um bom trabalho, nós estamos felizes aqui pelo trabalho que todos nós aqui estamos fazendo. Um dos reforços do Noia é um velho conhecido da torcida e com passagem recente pelo adversário de domingo. Graças a Deus fui feliz na passagem lá do outro lado do rio, mas todo mundo sabe, né? Com o meu coração anilado, sempre foi. E agora procurar fazer o melhor trabalho domingo para buscar e começar bem o Campeonato Gaúcho. Foram 10 anos vestindo a camisa do clube e no seu retorno ele deixa um recado para o torcedor. Eu acho que o torcedor pode ficar tranquilo e muita motivação, garra, vontade e isso não vai faltar de jeito nenhum. O local da partida vai ser definido amanhã. E ainda falando de Noia, hoje à noite o Novo Hamburgo vai lançar seu novo uniforme no Saguão do Estádio do Vale a partir das seis e meia e os torcedores estão convidados. A Volei Sul estreia hoje na Superliga B de Vôlei Masculino. A partir das oito horas da noite a equipe recebe o Santo André no Ginásio da Sociedade Ginástica. Os ingressos estão à venda na Secretaria do Clube ou na Bilheteria do Ginásio a partir das seis e meia da tarde. Na noite de ontem ocorreu na sede de uma das maiores empresas de softwares do mundo, a SAP, uma apresentação dos resultados de um workshop entre a Universidade Fevale e a empresa. Oito acadêmicos de design da Fevale desenvolveram projetos sobre a inserção de mulheres na área de tecnologia da informação. No evento de ontem foi apresentado dois protótipos, um aplicativo para smartphones e um jogo na web. A Fevale está com o processo seletivo em andamento para o mestrado profissional em tecnologia de materiais e processos industriais. São cinco vagas. As inscrições podem ser feitas do dia 20 de janeiro a 10 de fevereiro e as aulas têm início no dia 27 de fevereiro. Mais informações no site fevale.br.ensino. E o plantão da TV Fevale desta quinta-feira, 16 de janeiro de 2014, vai ficando por aqui amanhã. Às cinco horas da tarde a gente tem um novo encontro. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho